Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo Dando continuidade a nossa cobertura de Monster Hunter Road Iceborne Hoje trago pra vocês duas builds aí iniciais de Charge Blade Que já vai ajudar bastante no início do game No Master Rank 1, Master Rank 2, certo? E dá pra ser adaptada depois também com algumas melhorias para os outros níveis Beleza? Então espero que vocês gostem E lembra vocês que tá rolando sorteio da versão Master Edition de Monster Hunter Road Iceborne E também de Zelda Link's Awakening Pra concorrer só conferir o primeiro link na descrição Dito isso então galera, vamos lá aos detalhes da build A primeira build aqui, o primeiro detalhe que eu quero que vocês notem Que ela foi pensada pra ser um misto entre ataque e defesa Ela não é totalmente full Eu sei que a maioria do público que vem assistir esse canal não é speedrunning Então não faz sentido eu ficar focando em build totalmente full attack no caso né É um misto entre ataque e defesa, certo? Então o primeiro detalhe que vocês tem que notar é a defesa de gelo A gente focou em fazer uma build que tenha pelo menos 20 de defesa de gelo Por que Leps? Por que isso? Porque a partir do 20 a gente não vai sofrer mais o dano de gelo Aquele dano chato lá que acaba com a nossa estamina E a gente tem que ficar recuperando toda hora usando os itens de recuperação né Nula fruta e tudo mais, beleza? Então o foco dessa build foi pensado nisso Ter já uma defesa de gelo pra nos poupar disso e ganhar tempo batendo no monstro Agora vamos às skills, beleza? Então deixa aí reforço de ataque no nível 4 Já nos dá 5% também de afinidade de bônus 20% aí de olho crítico né No nível 4 já aumenta a nossa afinidade Foi o que deu pra colocar Visto que eu foquei primeiro nas outras skills Exploração de fraqueza Que vai nos dar aí um bônus né No dano sempre que a gente acertar as partes fracas do monstro né Os ataques críticos Foco nível 3 que vai ajudar a carregar os nossos frascos E consequentemente né O nosso escudo também Pra poder fazer a descarga o mais rápido possível E fazer as defesas né Com bloqueio melhor Então foco é importantíssimo na charge blade artilharia Pra maximizar aí o nosso dano dos frascos nível 3 tá Resistência a atordoamento Já vai reduzir bastante Porque no master rank muitas vezes você é atordoado ali E no segundo hit você vai morrer Então esses dois níveis de atordoamento aqui Que deu pra colocar Já vai reduzir bastante aí Uma morte que você poderia ter por um erro ou outro Que você acaba eventualmente cometendo Reforço de vida no nível 2 tá Não é o máximo Mas já ajuda bastante Na questão da barra de vida Resistência de gelo Coloquei no nível 2 já foi o suficiente Pra chegar a 20 tá 20 de defesa de gelo Defesa de capacidade Que aumenta um frasco E consequentemente o nosso dano das explosões de frascos Que é o Saed E o que mais aqui? A mestre de montaria veio de brinde em uma das peças Então já ajuda a gente a conseguir montar mais fácil nos monstros Bloqueio nível 1 Que é o básico aí pra charge blade Quando o escudo tá carregado né Você ganha mais dois níveis de bloqueio Então é como se você tivesse três Aumento de bloqueio E polimento protetor Ficaram aqui Temporários né No manto Então vou mostrar aqui pra vocês entenderem Eu tô usando um manto aqui Que é temporário Que é um monte de camuflagem E eu coloquei a joia de escudo E a afiada né Do polimento protetor Que nos vai dar um bônus aí Da nossa afiação Então eu coloco o manto da camuflagem Vou ali consequentemente Afiar minha arma Já ganho um bônus Da joia de polimento protetor Que nos mantém ali Naquela afiação por um tempo E a joia de escudo Durante aquele período Que a gente tá usando O manto vai nos permitir Bloquear golpes Que antes não eram bloqueados Então basicamente Essa é a build Ela foi pensada Pra esses problemas Que você tem no início do jogo Com a questão do gelo Que enche o saco E ela tem um dano bem legal E a gente já tá usando ali A charge blade Do jagras Ela já dá um side Bem interessante Melhor do que a charge blade Do diabos Então essa é a nossa Primeira build galera A segunda build Que eu fiz Ela foi pensada Da mesma forma Que a primeira Porém agora Quando você for enfrentar Monstros Que não necessariamente Estão na área de gelo Tá? Então você vê de cara Que a nossa defesa De gelo Já é outra né? Aqui ela já tá mais Favorecida pra fogo Por exemplo Você pode fortalecer Ela um pouco Com defesa de fogo E já vai bater 20 De cara né? Mas Por exemplo Alguns monstros Agora Em Iceborne Estão dando problemas De veneno Paralisia Sono Aqui você tem Atordoamento Também Explosão Então aqui ó Você já vai ter Três espaços Nessa build Justamente Pra colocar A resistência Ao tipo do monstro Tá? Então se o bicho Tá te causando Dano de veneno Coloca aqui Três níveis Pronto Tá resolvido O teu problema Na outra build A gente focava Em se defender Contra gelo Aqui essa build Mais ou menos A mesma coisa Porém agora Com essa liberdade De você se defender Contra vários tipos Beleza? Vamos dar um confere Aqui nas skills Que ficaram Então A gente tá usando A mesma arma Que é a Papo de Sabre 2 Que é Uma charge blade Do Jagras Que você consegue Fazer E logo no início Do jogo É só ir caçar O Jagras Do Master Rank E aí temos aqui Reforço De ataque nível 4 Igual Olho crítico Igual Foco Tudo Praticamente Idêntico Reforço de capacidade Bloqueio nível 1 Aumente o bloqueio O polimento protetor Estão lá nos mantos Beleza? Vou deixar um pequeno trecho De gameplay Para vocês poderem conferir Um pouquinho Dessa build Na prática Ok? Espero que gostem E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Então é isso, galera. Essas são as vídeos que eu queria trazer pra vocês aí de início de Master Rank pra ajudá-los, tá? Já são bem adaptativas. Lembre-se disso, né? É um misto entre defesa e ataque e também resistência aos monstros aí que podem te causar problemas. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Se tiverem alguma outra sugestão, também deixem aí pra galera debater. Pra continuar acompanhando o conteúdo de Monster Hunter, se inscrevam no canal, assinem o sininho das notificações pra poder receber a notificação de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus